Oi gente, hoje vamos falar sobre 5 mitos que acreditamos na transição capilar, bora lá? O primeiro mito que eu já ouvi falar é que shampoo anti-resíduo tira a química dos fios. Com certeza é mito, até porque shampoo além de higienizar, ele não tem nenhum poder de alterar a estrutura do fio. E muito cuidado com esse shampoo anti-resíduo, até porque ele deve ser usado só duas vezes no mês, no máximo duas vezes no mês. Porque ele, diferente dos outros shampoos, ele limpa ainda mais os fios para retirar aquele acúmulo de produtos que a gente usa, como creme, gés. Segundo, cabelo crespo é mais forte. Com certeza não. Porque todos os cabelos necessitam de cuidado, fazendo cronograma capilar, nutrição, hidratação, reconstrução, toda semana, higienizando bem. Mas o cabelo crespo, ele por si só já tem o seu auto-ressecamento, então ele precisa muito mais do que os outros de cuidado. 3. Cabelo cacheado dá trabalho. Primeiro, vou falar por mim, que cabelo cacheado eu não acho trabalhoso, até porque antigamente a gente ficava toda vez retocando a raiz do nosso cabelo, curando as nossas pontas, quando a gente relaxava. Então hoje em dia com cabelo natural é outro tipo de cuidado. Você vai usando um creme, hidratando ele, mas não que seja trabalhoso. Pra mim hoje em dia é muito mais prazeroso cuidar do meu cabelo, porque eu sei que ele está natural. 4. Quarto mito, esse com certeza muita gente já ouviu falar, que cabelo cacheado não cresce. Primeiro, a gente deve desencanar sobre o tamanho de cabelo e sim cuidar dele, que com certeza quando a gente vai cuidando com o tempo, ele vai responder aos nossos cuidados e vai sim crescer. Mas não deve ficar se preocupando com o tamanho, medindo toda semana. Mas, com certeza, o cabelo cacheado ele cresce. A diferença do cabelo liso, ele vem como uma espiral, desde a raiz ele vem como uma espiral. Então ele não mostra o seu tamanho. Já o liso, ele por ser esticado, por si só já vê o comprimento dele. Mas o cacheado, se você pegar o fio e esticar, com certeza você vai ver o tamanho real que ele é. 5. Quinto e último mito, é que cabelo sem definição é um cabelo maltratado. Gente, com certeza não. Não é só porque o cabelo está com definição que quer dizer que ele está bem cuidado. Pra você ter noção de um cabelo que não está recebendo o devido cuidado, é você olhar a ponta dos cabelos, ver se está com nó de fada, ponta dupla, se está com porosidade alta ou alto grau de ressecamento. Então esses são os 5 mitos que com certeza você já deve ter escutado algum. Ativa o sininho pra receber notificação, clica em gostei, me diz aí nos comentários o que foi que você já deve ter escutado também, que achou que era verdade, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!